Música Uma audiência com o ministro Alexandre Padilha das relações institucionais do governo Lula, buscando recursos para Anápolis, listando com ele as obras que estão paralisadas e tentando criar uma agenda positiva para o município na busca de recursos, de obras, de destravar reformas e ampliações que estão paralisadas há seis anos e o município precisa muito desses investimentos para que a gente possa avançar no desenvolvimento, gerar emprego e renda, aquecer a economia e para que a gente possa também trazer muito mais qualidade de vida para a população anapolina. Música Música